Café de hoje, eu vou falar sobre os quatro temperamentos. Um assunto que é sempre recorrente aqui, mas eu vou falar o porquê que eu falo tanto a respeito deles, a importância. Mas antes, eu quero falar com você que eu fiz uma pesquisa super rápida, super enxuta, pra você responder e pra eu poder conhecer melhor você e poder te ajudar mais ainda com o conteúdo mais assertivo. Pra você participar dessa pesquisa, é só procurar na descrição do vídeo que tá o link ali. No final, pras pessoas que participarem como presente, eu vou fazer uma aula super especial com esse tema. O tema do café de hoje é a respeito dos quatro temperamentos. Por que que eu sempre estou falando a respeito disso? A gente não fala aqui no canal só a respeito dos quatro temperamentos, mas sempre é feita alguma associação. Então é importante, pra aquelas pessoas que estão chegando agora, sempre tá chegando gente nova aqui no canal, e que ainda não conhece, não entende esse conceito. E por que que eu sempre tô falando sobre os quatro temperamentos? De onde que surgiu esse conceito? Os quatro temperamentos, ele surge a partir de Hipócrates. Quem é Hipócrates, Ygritte? Hipócrates, ele é considerado o pai da medicina. Tanto é que nas formaturas de medicina, até hoje, é feito o juramento de Hipócrates. E como que surgiu esse conceito? Ele fez uma classificação em quatro, a partir dos humores humanos. E esses humores, ele fez uma associação com quatro elementos. A água, o fogo, o ar e a terra. E fazendo uma relação com cada um desses elementos, a partir desses humores. Depois, mais pra frente, Cláudio Galeno, que também era um médico romano, ele fez uma classificação a partir dessa nomenclatura. Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. E cada uma dessas classificações, elas têm características que têm a ver com o modo como nós nos expressamos, o modo como nós entendemos o mundo e, principalmente, o modo como nós reagimos em relação a tudo que acontece. Então, essa classificação desses quatro temperamentos, eu sempre estou trazendo aqui no canal. Por quê? Porque eles são uma maneira, a gente consegue se entender no mundo a partir dessas classificações. Então, portanto, quem é mais sanguíneo, o que significa dizer? Por isso que, às vezes, a gente fala, ah, o sanguíneo é o mais falador do grupo. É aquele que é mais expansivo, é o que leva a vida de uma maneira, de certa forma, mais leve. O colérico, aquele mais incisivo, aquele mais determinado, mas, por outro lado, também é aquele que mais se aborrece, que mais fica irritado, que tem reações, às vezes, mais explosivas. O melancólico, o que internaliza mais as questões. Então, em função disso, muitas vezes, tende a sofrer mais, a problematizar mais algumas questões. O fleumático, o fleumático é o mais diplomático de todos. Inclusive, tem diversos vídeos aqui no canal do YouTube, muito conteúdo lá na minha página no Instagram. Inclusive, se você não está lá no Instagram, vai lá, me segue, porque sempre tem um conteúdo também novo, relacionado aos temperamentos, também relacionado à comunicação, relacionado à autoimagem. E eu sempre faço essa relação a respeito deles. Então, é uma forma de você se entender no mundo e, principalmente, você se entende, vê como você reage e como você trabalha as suas emoções a partir dessa perspectiva. Só que o que é interessante, além disso, de você se conhecer e você saber trabalhar essas emoções a partir desse conceito, é você também conseguir enxergar as pessoas que estão ao seu redor e conseguir se relacionar melhor com elas. Porque quando você trabalha esse conceito, você também consegue se tornar mais empático. E algo muito importante, por que eu falo tanto dele? Dentro desse conceito, não foi algo que eu li num livro, eu já aplico há 10 anos aí como é que surgiu. Através do Visagismo Philip Hallowell, no qual eu fiz uma formação, dou aula desse conteúdo há 10 anos. Então, é um conteúdo que ele se associa aos quatro temperamentos junto com a linguagem visual. Philip Hallowell, ele desenvolveu um conceito relacionado à imagem associada aos quatro temperamentos. Ele utilizou esse conceito dos quatro temperamentos fazendo uma associação com a imagem pessoal. Ele é artista plástico, desenvolveu todo um método relacionado a isso. Tanto é que também você pode seguir ele, tem um conteúdo riquíssimo e até hoje pesquisa e publica muito. É a única pessoa que tem publicação na área relacionada à imagem e vale muito a pena conferir esse conteúdo. Então, por que eu falo tanto isso? Porque eu trabalho com a questão da imagem, eu trabalho com a questão da autoimagem, que tem a ver com essa nossa perspectiva de mundo. Isso vai ser tema para os próximos cafés, fica ligado. Então, esse tema é muito recorrente aqui no canal, porque realmente tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com o autoconhecimento, tem a ver com esse desenvolvimento. A gente só consegue se desenvolver a partir do princípio que nós nos conhecemos. Então, a gente sabe quais são as nossas forças e quais são aqueles pontos frágeis que a gente não tem que ignorar, não olhar. Não, a gente tem que olhar para essa fragilidade, para a partir daí desenvolver uma força. Saber que sempre vão haver, não existe temperamento melhor do que o outro. Às vezes há uma tendência das pessoas acharem que o temperamento melancólico seria o mais prejudicado, né? De todos os temperamentos por essa tendência à introspecção, mas não, ele tem aspectos de força muito positivos. Então, é importante a gente saber e entender que todos os temperamentos, eles têm pontos de força e que precisam ser explorados. Às vezes a pessoa, ela tem um temperamento, por exemplo, que tem um aspecto de extroversão, mas ela não faz uso dessa extroversão por outros fatores. Porque também isso é muito importante deixar pontuado. Às vezes a pessoa, quando ela não entende a complexidade desse conceito, ela tende a estereotipar e achar Ah, não, se eu sou colérica, eu tenho que ser assim, eu tenho que agir de determinada forma ou outro temperamento. Enquanto que na realidade não é apenas isso. Isso daí são formas que nós temos de ver o mundo, mas existem, logicamente, outros elementos que já são relacionados à personalidade, ao meio que nós estamos inseridos, a nossa realidade atual, a nossa fase de vida. Tudo isso vai influenciar esse nosso mover no mundo. Mas, a partir do momento que a gente entende quais são as nossas forças e quais são as nossas fragilidades, a gente consegue ficar mais atento e ser mais assertivo em direção aos nossos objetivos. Se você ainda não viu, está chegando agora, para você assistir depois, quando acabar esse vídeo, quatro vídeos falando um pouco a respeito dos quatro temperamentos. Vou deixar para você aqui nos cards. Tem muito conteúdo bom. Então, inscreva-se no canal, aciona o sininho para não perder nada e não ficar nada de fora. E se você vive falando com seus amigos a respeito dos temperamentos e eles não entendem muito bem o que você fala, aproveita e compartilha esse vídeo com eles. Um beijo e até o próximo café. Um beijo e até o próximo café.